Olá, olá, tudo bem? Alô, está contigo e está, e contigo. Tudo bem, está tudo bem. Ora bom, hoje está um dia fantástico. Por que está? Está um dia fantástico, por acaso está bastante sol, apesar do vento, está bem quentinho. Sim, é verdade, sim. Esperemos que estejam bem. Sim. Bem-vindos a mais um podcast da menina. Bem-vindos. Hoje então vamos aqui falar sobre um filme cujo nome é... Cop Enough, mas calma, calma, não acabou por aqui. Cop Enough, dois pontos, New Recruit. É um grande título. Não é o Cop Enough original, é uma versão pior, mais rasca. Pronto. E então? Queres que eu comece? Quero, se quiseres fazer um pequeno resumo, se queres começar a fazer. Posso fazer. Ora bem, isto foi, é um filme direct to TV, ou seja, é um filme que não passa em cinema, é para passar diretamente na televisão. Filme familiar, se calhar. É um filme de 2017, não, há filmes familiares de cinema, este não passa em cinema. Ah, ok. Eu fui logo direto para a TV. Está bem, está bem. É um filme de 2017, é um filme PG, ou seja, para toda a gente, é PG, quer dizer, public in general, não sei o que quer dizer. Ok. E é de uma hora e 37, certo? Está muito comprido. Não. E basicamente é um filme de caca. Estamos conversados, portanto, adeus e até à próxima. Não gastem tempo a ver esta porra. Não. Basicamente isto é um filme... Pronto. Eu tenho que comentar estas porras, é para isso que me pagam, não é? Até fiquei aqui com uma pontada na dor de cabeça. Não vamos assim ser tão maus. Não é assim tão maus. Não, não. O filme é muito, muito mau. A miúda é adorável. A miúda devia levar duas chapadas na fuça para não fazer filmes de treta. Basicamente é sobre uma miúda de 12 anos. Poufinha. Estão a ver onde é que isto começa logo. É sobre uma miúda de 12 anos que acha que é um oficial da polícia. Portanto, aí começa o problema e basicamente junta-se com um polícia a sério. Estão a ver? Uma miúda de 12 anos, chega ao pé de um polícia e diz, olha, eu sou policialista. Ah, já, então mora a trabalhar. Não fui nada disso. Não interessa. Isto é o resumo do filme, não é a história inteira. Está bem. E basicamente, depois começam os dois a tentar ir atrás de um senhor ou de uma senhora, não sabemos, sabemos, é um senhor que tem uma frota de drones que atacam coisas públicas. Mas quando eu digo atacam, é no pior sentido possível, porque ele não faz nada de jeito. É assim, os drones têm laser, porque nós vemos isso, mas depois o que ele faz é basicamente vai à biblioteca pública e depois mete aquela porcaria cá no carnaval. Aquela espuma. Aquela espuma verde. Pronto. E são esses os crimes que acontecem. Mas os crimes vão aumentando, ok? Isso aí foi tipo um ato de vandalismo, digamos assim. Sim. Pronto. Aquilo é gravíssimo. Drones que mandam laser. É caso de polícia, detetive. O que é que se estava a passar? E eles, atenção, que no início eles não sabiam que eram drones, não é? Eles quase de início chegam lá. Foi no início do filme, mas não foi logo. Pronto. Foi preciso a gaja ter descoberto. Descoberto. A menina. A garra. A menina de 12 anos. Sim. Basicamente, o filme é protagonizado pelo, vou aqui dizer, os atores que vocês vão conhecer já. Ok. Lou Diamond Phillips e pelo Lulu Wilson. Lulu? Lulu. L-U-L-U. Isso é o quê? A miúda? A miúda. Ok. E estão a perceber onde é que isto vai dar, não é? Obrigado por terem visto mais um podcast da menina e ficamos por aqui hoje. Portanto... É só isto? Não. Não é só isto. É claro. Infelizmente, porque este filme é uma caca, podia ser só isto. Basicamente, este filme está caracterizado como ação, aventura, comédia, crime, família e mistério no IMDB. Tudo. Basicamente tudo. Todas as categorias que podiam ter... Tudo, 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 tudo. Basicamente é tudo. Sim, ok. Eles queriam por mais categorias, mas não cabia no campo. Não dava. Vão-se lixar, é o que... Sim. Origem, origem. Origem o quê? Do filme. Eu não sei se já disseste. O que é que isso quer dizer? De onde é que ele é? De onde é que o filme é? Então não era canadiano? O filme é canadiano. Ok. Sabia-lá. Não é? Acho que é. Não sei. Tem que ir à procura. Deve ser. Para ser de Dom Rosco. Ah. Um zero. Não. Country of Origin, Canadá, sim. Exatamente. Exatamente. El Chombo é friendly. São... Sim. Ora bem, então vamos passar às notas? Vamos lá então. Ora, a minha primeira nota é o filme é uma caca. Não, não é. Ok. Mas é verdade. Logo no início pensares isso. É assim, eu vou já aqui pôr um travão, digamos assim, porque o filme ok, tem... Pronto, não é? Mas não é assim tão mau, ok? Não é assim tão mau. Eu vi, não adormeci, pronto. O que é isso que quer dizer? Significa que não. É assim, a miúda tinha um sonho e tinha uma justificação para o ter e ajudou a polícia que o conheceu e ajudou a mãe também e pronto. E acho que a mensagem geral do filme é não desistam dos vossos sonhos. A mensagem geral deste filme em particular devia ser desistam dos vossos sonhos. Não. Se é assim, isto é uma caca. Às vezes vão levar com drones, com laser. Portanto, basem. Já? Mas diz lá então. E toca a bazar da cena, está bem? Passa lá as tuas notas. Passa as minhas notas. Vamos. Ora bem, o filme começa com a narração de uma criança. É verdade. E eu disse, e a minha primeira nota é, ok, é um filme para putos, oh God, vou-me embora. Mas não foi. É um filme para putos. É um filme familiar. É um filme para putos. Ninguém com mais de sete meses devia ver este filme. Ok. Coitado, mas não posso. Sim. E pronto. E depois é, logo, até estou a mandar-me morrer no equipamento. É os nervos que me estão aqui a afetar. Logo de início, não sei se lembras, a miúda chega à escola. Sim. Eu acho isso fantástico. Primeiro, só assim, se pode deixar aqui um... Eu só disse a miúda chega à escola. Não disse mais nada. O que é que está aqui a passar? Eu acho fantástico a miúda chegar à escola. Achas ou não, acho. É a parte mais realista do filme. O que o resto é tudo absurdo. Olha, só para dizer que eu... Ai, como é que se diz? Eu revi-me naquela miúda. Porque chegas à escola? Não, porque eu tinha também um quichipo amarelo. Como a dela. Também era loirinha mais ou menos como ela. Não tanto, se calhar. Sim. E depois também gostava imenso de fazer, assim, esses jogos de espião, estás a ver? Certo. Pronto, é só isso. Obrigado. Estamos conversados, é isso. Podes continuar. Se calhar foi por isso que eu achei piada à miúda, não é? Sim. É só por causa disso que a miúda... Enfim. Não vou comentar porque tens problema. Vá. Ela chega à escola e depois, basicamente, aquilo torna-se numa versão rasca do Mean Girls. Mean Girls era aquele filme sobre quatro gajas ou três gajas ou caralho. Sim. Tipo que eram máscoas com toda a gente, lembras-te? Não. E depois há uma que tenta fazer parte do grupo e depois há outra história. É um filme. Nunca vi. Impressão. E viu isto? Então nunca... Basicamente o meu comentário é, oh man, isto é um sheep-ass Mean Girls. Ok. Que ela começa, ela chega à escola e tem logo uma chica esperta a meter-se com ela. Correto? Ela é que se vai meter com a chica esperta, mas pronto. Não, ela pergunta-lhe se ela está a fazer não sei o quê na net e ela diz, ah, não sou eu, e ela diz, ah, és tu, está aqui, não sei o quê. Ah, pois sou a... Depois apaga-lhe a conta. A miúda era bem para a frente, desculpa lá. Tinha os... Se fosse um gajo, disse que tinha o senhor no sítio. Eu acho a miúda bem esprefeitada e muito fixe. E apaga-lhe a conta. E apaga-lhe a conta à frente dela. Fez uma cena ilegal e havia de empresa. Apagou-lhe a conta à frente dela e sempre, porque ela fazia bullying. Certo. Portanto, apaga-lhe a conta do Facebook, é isso? Aquilo era uma conta inventada, não era? Não sei. Acho que era. Porque ela diz, ah, és tu que és não sei o quê, o nome da conta. Era uma conta falsa, digamos assim, só para dizer mal das pessoas. E depois o apassor da conta era o nome dela, real. Sim, era. Era. E depois ela diz, ah, é muito difícil perceber que o apassor da etal. Ou uma coisa assim que ela disse. Ok. A miúda era cheia de snica, acho muito bem. É mesmo isso. Quispos amarelos. Ao poder. E depois, na cena a seguir, a miúda vai atrás dela, já não sei porquê, já. Aquilo é tudo estúpido, não interessa. E ela vai para dentro da escola de bike. Exatamente. Não, mas calma. Vocês não estão bem a ver a situação, que é. Ela, ah, vou atrás de ti. E a outra, ah, não. E depois vai para a bike e está lá, tipo, 35 minutos a tirar a bike do cadeado. E a outra, olha, vou atrás de ti. E ainda sentada no banco, vou atrás de ti. E a outra a tirar o cadeado da bike e nós, tipo, já, tipo, se te levantasse, está, pá, e a dois metros e meio de ti, portanto. Mas, por acaso, isso é uma cena que eu achei no filme que acontecia muito. Que havia, tipo, um grande ponto de espera. Havia um compasso gigante de espera entre as coisas que eles disseram e que eles começavam a fazer. Pronto. Posso lá perceber. Posso lá perceberes da porra. Quer dizer, eu vou atrás de ti. Depois ficamos todos à espera. Então, mas é hoje que vais. E depois ela vê-se a outra filmagem e ela tira o cadeado e nós. Ah, ok, ela não foi. E depois olha a outra filmagem e ela, ah, eu vou atrás de ti, eu vou atrás de ti. E sentada ainda e nós, hum, ok, mas não deve ser neste filme, se calhar é no terceiro. Este é o segundo, deve ser no terceiro. E depois é outra coisa, ela vai para dentro da escola de bike. É. Faz sentido. A melhor maneira de andar dentro da escola e a mais rápida é de bike. Não é correr. Um corredor cheio de pessoas, sim. Sim, é de bike. Pronto. E depois, o que eu acho é, foi uma comédia super exagerada. Ela passava a seis metros e meio de alguém e essa pessoa atirava-se como se tivesse a fugir de uma explosão. Aconteceu com o homenzito, sim, que estava lá. Mandou-se contra uma mesa ou não sei o quê. Ficou com medo. Era um flash amarelo, a vi na direção dele. Um flash? Não, ela ia de bike, mas ia tipo a dois quilômetros por hora. Uma pessoa a andar, a outra passava. Ai, ai. É muito, muito estranho este filme. Foi engraçado. Não é engraçado, quer dizer, é que o gajo literalmente voa e eu apontei voa, tipo em negrito, fiz uma caixa à volta e desenhos, para não me esquecer de dizer. Sim. O gajo voa para sair do caminho, quando ele está para aí a seis metros e meio. Sim, está a destino. Ele está praticamente no condado dos Estados Unidos. Não, isto é no Canadá. Ele está na parte francesa e ela está na parte inglesa, portanto, não, ok. Verdade. Não vamos também, não é? Não vamos exagerar. Ok. Whatever. Depois há uma cena, eu nem sei se tenho coragem para dizer isto. Há uma cena em que eles começam a mostrar os crimes que já foram feitos. Lembras-te? Na televisão. Não. Pronto. Mas há uma cena. Ok. Eu sei que estavas a dormir. Não, por acaso não dormi. E uma das cenas, e eu não estou a gozar, é que o gajo, e nessa altura não sabemos, mas ficamos a saber que foi com drones. Tudo foi com drones. Sim. Correto? Sim, sim. Drones. Sim. Eu vou dizer só mais uma vez a palavra drones. Sim. E um dos crimes que foi feito foi três caminhões do lixo, uns em cima dos outros, com drones. Foi? Foi. Fantástico. Os outros todos ainda eram mais ou menos tipo um grafite aqui, não sei o quê. Três caminhões do lixo empilhados. A sério? Sim. Fantástico. Como é que ele fez isso? Não era dele. Se calhar estava lá no arquivo, mas não era dele. Já. Era tipo a TVI. Olha, vamos dizer. Escapou. Cenas que haja por aí e juntem aqui. Deve ter escapado. Tudo o que estão a ver crimes de há 10 anos. Metam aí também. Siga. Não, mas deve ter escapado. Só fez daquilo. Tereza que não foi o drone. Se bem que ele tinha um grande drone no final, portanto. Três caminhões do lixo empilhados. Uns em cima dos outros. Mas o gajo era inteligente e ele viu-se que ele tinha um drone gigante no fim do filme. Pensando que neste momento existem drones que são capazes de levantar uma boa carga. Se calhar é aquele gigante e a maneira como ele manipulava as coisas, se calhar deu para levantar os caminhões. Se fosse um helicóptero, é uma coisa. Não sei. Estúpido. Este filme é estúpido do início ao fim. É impressionante. Pronto. Quer dizer, eu não posso te argumentar isso porque eu durmo assim. Pois é. Não interessa. E depois o meu próximo comentário foi quando nós vemos o primeiro drone, que é quando o polícia está dentro da biblioteca, se não estou a erro, e a miúda está cá fora. Sim, não é? E o drone sai. Ok. Por acaso não reparem isso. Pior cena do mundo. Sim. Ponto e vírgula. Ora bem. Então o drone sai de lado dentro do edifício. Imaginem. Depois a miúda, super inteligente. Ela é polícia. Ela é polícia. Sim. Então saca do telefone e começa a filmar o drone. Ok. E o drone, tipo, inerva-se, entra aspas. Inerva-se e manda-lhe um tiro de laser. Ah, não, 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 não. Espera lá, espera. Já sei porque é que me estava a apanhar o que é que estavas a dizer. Isso não é bem assim. Deves ter adormecido lá pelo meio. E quando acordaste isso estava a acontecer. Não, é assim. Houve aquela invasão à biblioteca, não é? Em que ele sujou lá aquilo tudo. Sim. Pronto. E depois o polícia saiu cá fora, todo cheio daquela tinta, não sei o quê. Pronto. E a polícia depois rolhou com ele, a chefe, e tal, pronto. O que é que aconteceu depois? Ah, já sei, já sei. Exatamente. Ele estava a fazer um stakeout. Exatamente. E a gaja viu, através da escola. Boa é da estúpida, um stakeout ao lado de uma escola. Quando ela estava de castigo, na sala de castigo, por ter feito aquela cena de bike, aquela perseguição. Então ela viu o homenzinho que estava a fazer uma espera, não é? Uma observação, não sei como é que isso diz. Stakeout em inglês. Diz stakeout, é ficha. Pronto, estava a fazer isso. Não diz, diz. Não. Stakeout, stakeout. E então ela vai lá, meteu-se com a polícia, bate-lhe ao vidro, não sei o quê, e o que é que ele estava a fazer. Atenção. E o muito engraçado nela é que ela está sempre com aquele olhar bem empolgada com tudo. Sim. Não é? Aqueles olhinhos brilhantes e grandes. É verdade estúpido. Como quem diz tu fazer um filme. Mas me acenda comigo. Pronto, e foi então aí que ela foi e disse à polícia que ela ia pelo outro lado, para os traseiros. Ficar a ver o outro lado, exatamente. E viu então realmente o drone e tudo o resto que estavas a dizer. Pronto. Então não foi na tecla, foi noutra porcaria qualquer. Foi mais a seguir. Foi mais a seguir. E então ela começa a filmar o drone com o seu telemóvel e o que é que acontece? O drone manda-lhe um tiro de laser. Para o telemóvel. Certo? O que é que aconteceu ao telefone? Nada. Obviamente ficou assim um bocadinho de tipo... Ela tinha uma capa boa. Tinha uma capa, já. Já. Tipo eles caem ao chão com a capa e partem-se todos. Mas levam um tiro de laser. E não acontece. Nada. Não aconteceu nada. Tanto que a filmagem ficou com ela na mesma e tudo, ficou tudo impecável. E continua a usar o telemóvel ao longo do filme. Tranquilo. Dá-se um bocadinho de ser moscada à capa e tal. Sim. Mas é só isso. É para a história. É. Sim. Sim. Nada de mais. E tenho a dizer que os efeitos CGI do drone... Estão a ver a pior coisa que vocês já viram em cinema. Pronto. É um bocadinho pior do que isso. Não. Não é mau. É... 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 Eu não sei que palavra é que eu ia usar. Foram... Não são bons. Foram... E acabam em it. Pronto. Aquilo foi muito... É pá, é assim. Existem drones, mano. Porquê que não... Porquê que foram gastar dinheiro a fazer CGI com drones quando existem drones? Não, mas eles devem... Isso é de quando o filme? Tinhas dito. 2017. Pronto. Os drones existiam. Sim. Não, mas eles eram reais no coiso. Não. Sim. Não, aquilo era CGI. Pelo menos nesta cena. Era? Sim. De certeza. Eu... É assim... E ele disparar o laser, obviamente que não. O drone era CGI. Tenho a certeza. Ó, não me pareceu, por acaso. Opa. Não me pareceu. Depois o gajo também... Ela manda-lhe com a bola e tudo e o gajo cai. Já. E depois... E ela agarra no... E depois há uma perseguição, que é a perseguição mais estúpida à face da Terra. É verdade. Porque o drone conseguia andar muito mais rápido. Ela foge de bike, mas foge de bike tipo mais devagar do que vocês andam tipo a descer as escadas do vosso prédio. Super devagar. Nem aquilo estar um bocadinho acelerado, tipo melhorou alguma coisa. E depois eu penso assim, ok, eu uso drones para filmar, eu sei mais ou menos como é que funciona um drone comercial, nem sequer é um drone de ataque, nem coisa nenhuma. E um drone comercial chega na boa aos 50, 60 km por hora. Eu estou a pensar, será que a miúda ia de bike a 60 km por hora? Ela se calhar podia fazer o tour de França. À vontade. À vontade. À vontade. Mas não. O drone ia para aí a 10 km por hora, 5 km por hora, na boa. Tranquilo. Aquilo era em um passeio. Sim, era só... E então depois, o que aconteceu? A miúda chegou a um campo de futebol americano, não é? Sim. E caiu. E numa bola que ela estava. Caiu numa bola que ela estava, porque faz todo o sentido, é que os campos não estão pequenos, ela não podia passar à volta. Que na bola, pronto. Ela não viu. Pois. E ia tão depressa. Sim, e tão apavorada com o drone. Vamos aqui a 2 km por hora, mano. Isto é de louco. Exatamente. Isto é de louco, isto é de louco. E então caiu. Sim. E é o que aconteceu. Mais uma vez, ela cai e pensa, ok, vou mandar a bola ao drone. Epá, ok, é inteligente. Agora, ela cai e mandei o morro outra vez, que isto já me tem nervado. Ela cai e depois, com passo de espera, e depois olha para a bola, ou seja, a bola está acima dela, quando ela está no chão, para imaginar assim, pronto. Depois ela estica-se, pega na bola, depois com passo de espera, e isto o drone olhar para ela, tipo, nós a pensar, ok, o drone se calhar mandava-lhe um balazio de laser hoje, não sei, ou fugia, ou, não sei, tipo, alguma coisa podia acontecer. E depois com passo de espera, e depois olhamos outra vez para ela, e ela, ok, mais um bocadinho de espera, está a pegar na bola bem, não sei o quê, filmamos, olhamos para o drone, Epá, olha, que giro, é um drone e tal, e continua lá parada, no céu. Mas sim, há muitas cenas desse género, é incrível. E depois, de repente, filmamos, filmam a garota outra vez, e ela manda-lhe a bola, e o drone, ah, porra. Partiu-se todo. Partiu-se todo. E a bola, tipo, foi, basicamente, ia parada. Ah, em câmara lenta. A bola ia parada, é o que eu tenho a dizer, e foi uma cena, epá, por amor da santa. É, eles, por acaso, falharam nisso, que eles tinham muitos momentos de cenas em que estavam ali à espera, e não havia aquela dinâmica, que devia desistir, não é? As coisas acontecerem umas a seguir às outras. Não havia dinâmica, ponto. Pronto. Eu acho que eles filmaram a garota durante 25 minutos no chão, e usaram os tricks todos. Sim. Tipo, olha, agora vamos pôr esta cena, olha agora esta, continuas no chão. Vais pegar a bola, mas é daqui a bocado só. Olha, estás no chão, olha, continuas no chão. Como é que se chama a atriz? Ah, é a Lulu. Lulu Wilson. Ok. Lulu, vai fazer outra coisa, pá. Não, 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 não. Não vamos aqui tirar crédito à Lulu. Eu tenho que tirar crédito à Lulu. Eu gostei do entusiasmo dela e eu gostei da performance dela. Ela ainda vai ser uma grande atriz, eu vou-me arrepender, daqui a 722 anos, mas Lulu vai fazer outra coisa. Pronto. Depois, eu acho imensa piada, porque há uma cena, e é que eu estou a ler as minhas notas e estou a pensar, como é que isto é possível estar num filme? Ok. Que é, a chefe de polícia, que é uma senhora, passa-se e substitui o único gajo que está a trabalhar. Certo. Porque se jatiou com ele, porque ele foi apanhado no meio da gosma verde, porque acho que devia ter pedido backup e não pediu. Não, acho que ela tinha dito para ele não entrar, ou para eles esperarem, ou o que é que foi aí, e acho que ele entrou. Sim, crime, 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 um polícia. E substitui o único gajo que está a trabalhar ali dentro, pelos dois pascáceos, é que eles não são, como é que eu ia te explicar? Eles não são maus polícias, eles são estúpidos. Sim. Eles são pessoas estúpidas. E isso é que me enerva. Ela substitui o único polícia que, por muito mal que seja, que está a trabalhar, por dois gajos completamente anormais. É, são assim meio... Ou seja, este, olha, eu tenho aqui dois retardados, se calhar vamos meter estes dois a trabalhar e o gajo que está a trabalhar bem, não. Vamos metê-lo de folga, porque ele entrou na porta. É, ele arruinou a porta. Não. Ele aponta-peou aquilo e destruiu. É, amém. Quarenta paus de fechadura. Tanto que ele já estava várias vezes a dizer que estava farto de pagar portas. Mas é a maneira de entrar dele? É tipo a cena do Landing Hero e ele tem aquilo? É a cena do quê? Hero Landing. Isso é muito mal. É o que dá a estar a falar e a pensar noutra coisa. Landing Hero. Landing Hero é o que não gasta a atabada. Ok, faz sentido. Está bem. Ficamos assim. Ai, não. Não interessa-te para perceber. Pronto. E depois, basicamente, o que eu pensei a certa altura do filme foi vocês estão a ver aquele pessoal que faz caracterizações desenhadas. Tipo, vocês vão ao Algarve e tem sempre aqueles artistas de rua que vocês sentam, se eles desenham-vos com o nariz boeda grande ou com uma dorada. Caricaturas, é o que se chama. Caricaturas. Obrigado. E então eu achei, epá, este filme, que não tem outro nome, porque é um filme, é um filme onde todos os personagens são caricaturas. Não há ali ninguém decente. Estás já por mim com cara de má. Diz-me lá uma pessoa que não seja uma caricatura de alguém. A médica. Qual médica? A mãe dela. Desculpa. A mãe dela é miserável. Deixa uma criança fingir que é polícia. Quando o marido foi polícia e morreu. Ela não deixa. Ela supostamente não sabe o que está a acontecer. Não sabe o que está a acontecer, então é negligente. Ela é médica. Negligente? Ela, como bem sabes, os médicos fazem, passam muitas horas nos hospitais. Poxa, sei. Mas arranja alguém que tome de conta da garota, porque ela está só a pôr coisas em perigo. Pois é, sim. Coisas, ela, não é? Ela e outras pessoas. Então, se ela é polícia e anda ali com polícias e anda no carro da polícia e não sei o quê e anda a fugir de drones. Sim, mas enquanto andar com alguém está ótimo, não é? Se andar sozinha é que é pior. Pelo menos. Como é que enquanto está com alguém é bom? Então anda com polícia que pode levar um balázio e anda de tromba. Não, desculpa. Não é um balázio. É um laser. Sim. Mas que, pelo jeito, não faz nada. Quanto muito fazer-lhe tipo uma borbulha na cara. Sim. Uma irritação. Mas pronto, pode levar com um laser. É perigosíssimo. Ah pá, pronto. E pode pôr outros em perigo. Não pode ser. Má mãe. Má mãe. Má mãe. Má mãe. Má mãe. Não sejas porcalhona. Está bem. Eu não sou. E depois eu aqui apontei tão estúpida a parte dos drones na fábrica. Aquilo é absurdo, não é? Quer dizer, leva com um laser nas mãos o polícia. Ela está se rindo e não disse mais nada. Levou com um laser em cada mão. Sim. E fica sem a sentir. Foi o que aconteceu. Atenção, não estamos aqui a inventar nada. Não ficaram queimadas, não ficaram cortadas, não ficaram nada. Ficou, tipo, como se alguém lhe tivesse dado um... Como se ficassem dormindo. Sim, basicamente como se ele tivesse sentado em cima das mãos durante 25 minutos. Não, mas o mais engraçado... Ou pelo menos eu estou-me a rir por causa disso. Foi a corrida da fábrica até ao carro em que o homem que leva, tipo... Parecia, sim, parecia aqueles bonecos insufláveis que se metem à beira da estrada que estão sempre a mexer os braços. Exatamente, é isso mesmo que eu parecia. É pá, quer dizer... Isso é bem engraçado. Leva com os lasers nas mãos. É bem engraçado. Por amor da santa. Também não percebi porque é que ele ficou sem força nas mãos. Nas mãos e nos braços, não é? E depois aquilo foi tudo uma cena surreal. Até uma está ali uma fábrica a funcionar, tipo 500 mil drones em linha de montagem. Sim, sim. Mas quando vão atrás deles só saem para aí seis. Porque os outros ainda não estavam prontos. Ah, ok. Aquilo tinha lá para aí cem mil, mas seis é que saem porque estão prontos. Sim. Os outros estavam a pôr gasolina e assim, não é? Sim, sim. Ao preço que ela está também, pronto. Não está lá ninguém a ver se aquilo está a correr tudo bem. Aquilo é super automotivo. Não, mas estava lá alguém, lembras-te? Estava lá alguém, mas não estava a ver nada. Tipo, estava nas sombras lá em cima e que não fez nada. Se calhar foi ele que foi ativar os drones. Eu não digo o contrário, mas tipo, não faz mais nada. Tipo, não tranca as portas. Eu, é assim, alguém fechou o portão. Pá, não sei. Os drones depois, eles conseguiram sair, não é? E os drones foram... Estúpido. Pronto. Opa, é assim, é assim que acontece no filme. Ah, pensei que é na vida real. Não. Eles fabricam mais drones que a DJI, mas são capazes só de mandar seis. Porque, pá, não há gasosa para mais. Ora bem. Aqueles drones são a gasosa, só pode? Só pode. Só pode. Há que poupar. Sim. Não poupar é que está alguém. E depois também quando mandam tiros, pelos vistos acertam e não fazem nada, as pessoas ficam durmentas. Se calhar estavam a desenvolver um novo tiro. Não sei. Estavam a desenvolver um novo tiro. Alguma coisa nova? Pá, não sei. Foi mesmo... Olha, mas foi um momento muito engraçado. Portanto, rica o homem a correr. E eu tenho-te a dizer que eu, a partir daqui, as minhas notas é so much stupid, so stupid, so much stupid. Ok. E depois era... Sim. E eu escrevi mesmo isto e depois logo a seguir adormeci, só para que saibas. Depois eu dei conta. Eu estava a prever... Que ia acontecer. Que ia acontecer. Este filme é tão interessante. Eu dei conta porque quando eu olhava para ti já estavas meio tipo... Primeiro estavas com uma cara de seca. Incrível. Eu tenho aqui, bem, que seca. Apontada. Pronto. E depois já estavas tipo com... Já não estavas bem com os olhos abertos. Estavas com os olhos ali meio fechados, estás a ver? Só semi-abertos. E eu pensei, pronto, já vai adormecer. E adormeceu. Dito e feito. Sabe-se lá porquê. Então, se tu puderas, fazemos uma coisa. Contas agora o resto do filme às pessoas. Mas as pessoas já viram o filme. Está bem, mas conta-me a mim. Eu nunca não vi. Opa, depois dessa perseguição. Eu honestamente também estou... Não precisa de ser tudo detalhado. Sim. Então, olha, não sei se isto foi antes ou foi depois. Basicamente, tu chegaste a ver aquela parte em que o policia conhece a mãe dela? Não. Pronto. Acho que foi mesmo logo a seguir a isso. Pois. Ele vai deixar a miúda à casa e quer falar com a mãe ou uma coisa assim qualquer. E há logo ali uma troca, pelo menos a parte dele, deu para perceber que ele gostou da mãe. Apesar dela ter estado a treinar na passadeira. Eu acho que tu ainda viste isso. Era tão óbvio que ele ia gostar da mãe que eu nem precisei de ver. Pronto. E a filha, obviamente, também topou isso. E pronto. E ela depois... Foi aí que ele percebeu, acho eu, que o marido dela também tinha sido polícia. Daí a vocação da miúda. Depois mais. O que é que acontece mais? Sei lá. Ah, eles andam sempre atrás das pistas, não é? Sim. Que vão encontrando. Não me estou assim a recordar... Diz-me, então. Eu posso te fazer perguntas? Podes, claro. Como é que eles chegam ao gajo que é responsável pelos drones? Que eu não percebi essa. Deixa-me aqui só... Porque é assim... Eles basicamente, há uma altura... Aquilo ia haver uma... Uma... Como é que chama aquilo? Não é uma manifestação, mas é uma festa. Ou uma coisa assim. Ah, sim, havia uma festa que o Presidente, que era um atrasado mental do tamanho, andava a promover. Pronto. E eles, por algum motivo, por alguma deixa de alguém ter dito alguma coisa, chegaram à conclusão de que a pessoa que deveria estar por trás daquilo, deveria ser alguém, pelo conhecimento que tinha, devia ser alguém que tinha sido recusado a ser polícia. Pronto. Então eles foram ver todos os gajos que tinham levado Nega para ser polícia. E estava lá um que no fecheiro tinha a foto destruída. Tipo, não dava para perceber a pessoa. E foi esse obviamente que pediram lá ao informático para tentar meter como deve ser. Pronto. Ele disse que aquilo demorava tempo, porque era um programa beta, não sei o quê, e aquilo estava bastante destruído à foto, no fecheiro. Pronto. Que ia demorar tempo. Entretanto, nisto, eles, já não sei o que é que aconteceu, mas sei que eles foram todos, menos a miúda e o gajo da informática. Sim. Foram todos a um sítio onde supostamente iam encontrar os drones. Pronto. Ou a fábrica, ou o que quer que seja. A fábrica, já sabiam onde é que era. Ah, não sei, mas eles iam ter um sítio em que, já não lembro bem, mas iam ter um sítio em que estavam lá, tipo, mais coisas. Pronto. Uma pista qualquer. Certo. O que é que acontece? Depois a moça, a pequenita, ficava a pilotar um drone. Ah, exatamente, porque eles tiveram a ideia de, como eles sabiam que ia haver o ataque nessa tal manifestação, ou qualquer que era aquela festa. Sim. Eles fizeram drones a imitar os outros, ou seja, eles tinham dois drones bons, digamos assim, que se iam infiltrar. Infiltraram-nos maus. Exatamente. E a pequenita, então, ficou a conduzir um e o outro gajo da informática ficou a conduzir outro. Certo. Pronto. Eles depois chegaram lá, ao sítio que eram supostos chegarem, e viram que aquilo não tinha lá nada, devia de ser um tipo meio pescado ou assim, estás a ver? Pronto. Entretanto, na base da polícia, digamos assim, o gajo da informática vai, não sei a onde, vai à casa de banho ou o que é que seja, e a miúda tira, porque eles estavam em comunicação sempre com os gajos que estavam a ir à procura dos drones. Certo. Com as polícias. Pronto. E a menina estava a abrir um batido e deixou cair o batido. Sim. E quando deixa cair o batido em cima de umas folhas, percebeu que a caligrafia, que eram as folhas do... 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 como é que se diz? A ficha de... era uma folha onde tinha a caligrafia do gajo da informática. Sim. Pronto. E ela viu que... que era uma coisa que o mal fazia sempre era deixar um bilhete com o distintivo da polícia de plástico. Sim, 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 sim. E ela viu que a caligrafia era igual. Ela percebeu então que o mal era o gajo da informática, que nunca tinha sido aceito. Percebeste? Sim. Pronto. Sim. E entretanto, nisto, a polícia também já tinha percebido isso, que eles já estavam a fazer a perseguição para lá. Certo. Pronto. E foi assim, quando a polícia lá chegou, já estava o gajo... ela já tinha percebido a miúda, o gajo também já se tinha revelado. E depois, entretanto, chega a polícia, ele prende, de entre aspas, a miúda, faz-te ir por fim, estás a ver? Sim. E pronto, e embrulha-se por aí, basicamente. Ok. Acabam por... como é que é que eles fizeram ao gajo? Nem sei, já não me lembro. Deve ter ido preso. Sim. Pronto. Mas aconteceu alguma coisa. Depois, entretanto, o coisito foi novamente, retomou novamente a sua vida de polícia, ou detetive, e pronto. E disse à miúda, porque a miúda ficou bem triste, digamos. Ela teve lá o tempo todo, aquela noite toda, com o Mau, digamos assim. Sim. E ela ficou, e disse à polícia que tinha ficado bastante silhida de ter passado a noite inteira com ele e não ter percebido que era ele. E então o polícia lhe diz, é, não percebeste porque não és polícia, tu és só uma criança, por isso limita-te a ser a super... como é que era? Super... a ser vigilante do corredor da escola, que era o que ela era. Sim, sim, sim. Pronto. E obviamente que as coisas acabaram bem e... Pronto. Foram trocando umas mensagens, entretanto o gajo arranjou um telemóvel novo, porque ele tinha um flip-flop. Flip-flop? Daqueles de concha, estás a ver? Sim, sim. Pronto. Um flip-flop. E então ele arranjou um novo, já podia mandar fotos e tal, e pronto. De casos em ativo, não é? Porque a polícia faz sempre isso, estão sempre a partilhar fotos. Por acaso a foto que ele mandou à miúda foi dele com a vida que ela lhe deu horrível, que lhe fazia bem à saúde, a rir, e pronto. Mas pronto, é assim, não é um filme, não é? Mas é um filme, pronto. Não é um filme, não é um filme. Não vejam isto, não é um filme, acabou. Mas é só isso. Isto é tipo, sei lá. Eu achei piada, tipo, no geral, achei piada só à convicção da miúda, pronto. Ela era super convicta de tudo e já estava super preparada para tudo. Gostei imenso disso nela, na representação dela, na personagem e pronto. E foi isso que eu mais gostei no filme. Epá, é assim, do que eu vi. Do que eu ouviu, é? Do que eu ouvi. Achei tudo boé, exagerado. Tudo, 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 tudo. Isto podia ser um filme para crianças, mas tipo, bem esgalhado. Tipo, não era preciso este exagero estúpido. Epá, não sei. É tipo, lá está, o outro gajo que vê a gaja já passada de bicicleta no corredor a seis metros e meio e atira-se, parece parvo, parece que explodiu ali uma granada. É assim, eu acho que o budget era baixo e eles só puderam fazer aquela cena uma vez. É, então espera, vamos ver o budget para isto. Budget, nem diz. Isto não teve budget, deve ter sido à borla. À borla. Vou à procura. Continua a falar que eu vou à procura. Mas é isso, eu acho que essa cena foi feita só uma vez, porque o budget não era assim tão grande. E disseram, olha, quando vis a bicicleta a vir, atiras-te para o lado. Sim. E foi isso que o gajo fez. Pronto, fez um bocadinho mais cedo. Olha. Tem-lhes pena? Está bem, mas quer dizer, aquilo é demais. Até porque a gaja bate num carrinho cheio de comida. Sim. Acho honestamente que podiam muito bem ter posto outro tipo de coisas, sei lá, comida embalada, não era santos que se iam destruir todas, não se estraga a comida, há muita gente a passar fome. Sim. E pronto. Ok, tudo bem. É assim, eu procurei, mas eu tenho a impressão que este é o primeiro. É o primeiro. É o budget para o primeiro. Ok. Foi feito em 1900 e qualquer coisa. Ah, sim. Pronto. Por curiosidade? 4 milhões. Oh. Pronto. Mas calma. Ok. 4 milhões, mas diz que foi followed by a lower budget direct to DVD sequel, que é o que nós estamos a falar. Portanto, foi menos de 4 milhões. Ok. 3.9 milhões. Ok. Não sei. Não sei, não consegui encontrar, mas pronto. Sim. De qualquer maneira, por amor da santa. Vai. E eu acho que 3.8 milhões foram para desenhar os drones em CGI, em vez de terem gastado 500 paus a comprar drones a sério. Ah, outra curiosidade. Curiosidade? Não, uma coisa que aconteceu... Diz-me, diz-me, estou tão entusiasmado. Quando o gajo estava preso, digamos, e iria ser interrogado, pelo que eu percebi, pela diretora, porque os outros tinham ido todos para a festa. Sim. Pronto. Isso é que entrou. Ele tinha ainda uma última cartada, ok? Que ele tinha um dispositivo na boca. Ah, sim, porque ninguém lhe viu. Ai, passa. Ele tinha um dispositivo na boca, muito estranho, que ele pegou, tirou o aparelho da boca, depois puxou uma antena, está-te a ver? Aquilo tudo cheio de baba, que nojo. E aquilo tinha só um único botão. Sim. Ok? Só um botão. Sim. Só um botão. Mas... Bem-lhes mesmo. Esse botão, ok, era capaz de pilotar um drone gigante, que era mesmo gigante, que já lançava lasers e fazia mesmo estrago. Como os outros, não era? Sim. E ele só com um botão conseguiu andar com o drone aqui, a colar e não sei o quê e a disparar. Fantástico. Eu achei genial porque isto demonstra o quê? Demonstra que ele prevê o futuro, ele sabe onde é que as pessoas vão e conseguiu fazer um trajeto para o drone fazer com base nisso. Sim. E o que ele fazia a disparar era só mandar os tiros, digo eu. Como é que ele sabia quando é que tinha que mandar os tiros se ele estava preso? Porque ele previu. Não, mas ele atrás tinha uma janela, supostamente dava para ver, mas não dava, como é óbvio. Isso é verdade. O quê? É verdade, pronto. Ah, e depois também parte interessante. Qual é interessante? Não sabemos que palavras este filme que não podem ser. Parte engraçada, como é que eles destruíram o grande drone? Sim. Destruíram um drone desta forma. Mandaram-lhe uma bola de futebol. Não, aquilo tinha lá exposto algum... Aquilo lança-mísseis. Ah, isso eu vi, isso eu vi. Lol. E eles tinham lá uma... É uma arma de artilharia. Aquelas que se prendem aos caminhões por trás. Pronto. Dá para levar, sim. Eles tinham lá isso e estava lá o velhote fardado, não sei o quê, que disse que lá dentro só tinha um bocadinho de pólvora só para fazer uma feia esquisita, para fazerem a festa, digamos assim, não é? Sim. O que é que eles se lembraram? A miúda se lembrou de pôr o taco do pai... O taco, o bastão. O bastão do pai dentro do... O bastão do pai é porco, mas era mesmo o bastão da polícia do pai, sim. É o bastão que se chama? Sim. É o castete. Castete é a pessoa pior, filha. Chama-lhe bastão. É isso que se chama? Eu chamo-lhe bastão. Eu acho que é um castete. Castete eu chamo a outra coisa. Castete? Cacete? Cacete ainda piora. Ah, mas acho que é castete. Cacete é o pão. Não, acho que é castete. Bastão. Pronto. Não interessa. Ela meteu isso do pai no... Como é que se chama aquilo? No míssil? Não, dentro do envolcro do projétil, basicamente, é assim, as balas quando são disparadas, eu não sei se vocês sabem... Sim. Grande parte da bala é pólvora. Sim. Ou seja, o envolcro salta e sai só, normalmente, a ponta. Sim. Pronto. É assim como a bala funciona e ali é a mesma coisa. Pronto. Ou seja, basicamente explode a pólvora e o impulso da pólvora faz com que aquilo seja projetado. Pronto. E o envolcro fica para trás. Exatamente. E ela então lembrou-se de meter o bastão do pai lá dentro para ser disparado. Não queria funcionar. Sim. E foi assim que aconteceu. Eles dispararam, fizeram uma pontaria boa, não é? E acertaram um drone gigante que, basicamente, aquilo depois explodiu ou destruiu-se. Como é que estão? Achei fantástico. Exatamente. Como é que foi possível? Primeiro eles acertarem. Porque aquilo... Ah não, porque nesse momento, por acaso, o drone parou. Óbvio. Óbvio. Mais um daqueles momentos, agora estão-me a lembrar. Sim, obviamente. Porque havia alguma coisa que tinha que acontecer e então toda a gente para. Mais um daqueles momentos em que está ali o drone a dar um compasso de esfera. E foi assim que aconteceu. Eu estou mesmo a ver a cena, filmam o drone, depois filmam eles a montar a cena na artilharia, depois filmam o drone e o drone parado. Pronto. E eles a montar a cena na artilharia, depois filmam o drone e toda a gente parada, porque há de acontecer qualquer coisa. E foi assim. E isso nunca iria funcionar. Um projeto ele nunca disparava porra nenhuma dessa forma. Pronto. Só mais uma coisa estúpida num filme. É só para saberes como é que aconteceu. Essa parte ainda dou de barato, porque as pessoas, em grande maioria, não sabem como é que funciona. Pronto. E então, ok, fantasia, tudo bem. Mas o filme é só estúpido, man. E sabes o que é que me chateia mais? O filme tem 5.3 de MDB rating. Estás a ver? 5.3. Não merece 3.5. Não merece 0.3. Porquê 5.3? Pronto. Tu não viste o filme. Tu adormeces-te em parte dele. Isso aí tira logo uma estrela. Mas é aquilo que eu estava a dizer. Eu acho muito engraçado o entusiasmo da miúda. Acho que é... É pá, está mesmo engraçado. Ela fez mesmo bem o papel dela. Fica mesmo engraçado. E pronto. Eu acho que o que tem mais piada no filme é a dupla do Polícia com ela. Pronto. De resto, é óbvio que as cenas estão assim meio esquisitas. Meio aquilo nunca ia acontecer assim. Mas fica algo engraçado. Pronto. É um filme. Pronto. De se ver. Sim. É um filme de se ver, sim. Porque não há outra coisa a fazer com o filme. Se não tiveres mais nada para fazer. Foi o que aconteceu. Pronto. E é isso. É só isso. Não consegues chafar o filme. Desculpa. Olha, depois a miúda também tem uns olhos muito giros. Pronto. Tinha que vir a ser nas minhas olhos. A oftalmologista tinha que chegar. Não. E eu achei engraçada esta parte da dinâmica do Polícia com ela e da... dela ser assim tão empolgada para as coisas e super motivada e ali vai... Ela já estava adiantada em relação àquilo que o Polícia ia fazer. A miúda era um espetáculo. Ela vai ser a Polícia certamente no futuro. E com muito jeito. Sim, porque a atriz não vai ser de certeza. Não. Pumba. Saquete. É tão parvo. Não, eu não tenho nada contra a miúda. Estou a ser mauzinho. Ela tem só o nome estúpido, que é o nome de Cadela, mas tudo bem. Lulu. Mas isso é na vida real. Pois. Como é que ela se chamava no filme? No filme? Sim. O nome da personagem era Karina. Ah, era. Era a Karina. Pois era. Lembro-me disso. Karina Folly. Folly. Lembro-me da mãe e do Polícia chamarem os dois homens no tempo para repreendê-la. E caramba, o Polícia já repreende alguém? Ok. Eu nem vou dizer nada. Não, porque ela era uma pessoa um bocadinho... Lá está, ela vivia muitas coisas intensamente, então... Pois, é mais chatinho. É isso. É assim que é. Eu acho muito bem as pessoas viverem assim as coisas. Ok. Está bem, então. Pronto. Está feita? Então dá-me o teu rating para este filme. Dou cinco. Então eu dou dois. Não consigo dar mais. E já estou a ser simpático porque tenho uma miúda pequenina. Simpática. Pronto. Queres a minha pergunta? Não. Só para ser tão estúpida quanto o filme? Pode ser, vá. Podes não querer. Posso querer, posso querer, posso querer. Estava a falar já por... É uma pergunta tão estúpida como tu dizes que é o filme, ok? Está bem? Está ótimo. Tens que me dar o consentimento. Não tenho nada, tu é que mandas nisto. Eu sou só um simples empregado. Isto tem o meu nome, mas nem sequer entendo. Nem tem o meu nome, entre aspas, mas pronto. Diz que é da menina, mas pronto. Eu não mando nada aqui. Isto é tudo mentira. Ora. Não é nada, então. Vá, anda lá com a tua pergunta. Falca, isto é dos dois e acabou. Isto ia ser dos meninos. Mas pronto. Preferias, então, urinares-te nas calças? Sim. Sim, não. Não. Hã? Eu disse sim, mas era assim que continua. Não era assim que prefiro. Sim, então, urinavas-te sempre que alguém te cumprimentava, sempre que alguém te cumprimentava, ou fazias o número dois nas calças, sempre que te despedisses de alguém. Ia. Ok? Mas estás a entender? Estou. Ou é quando alguém te cumprimenta? Estou, mas o número dois. Ou, porquê? Porque nunca te despedias de ninguém, não é? Primeiro nunca me ia despedir de ninguém. E se isso acontecesse por engano, já me estava a ir embora. Ok. Ia logo por cá de calças, vou jogar isso. Ok, está bem, está bem. Outro não, até imagina, vou estar uma hora contigo. Tipo, olá. Esquece outra vez, man. Ok, está bem. Mas isso não faz sentido. Pois não. Isso nem foi assim muito estúpido, e isso acontece a muita gente. Sim. Incontinências, mas há, mas existe incontinência tanto de urinar como de... Não, vamos daqui a falar, está bem, já chega, já chega. Não, mas só para dizer que existe. Está bem, mas já chega, já chega. É muito fichado. Está bem, mas já chega, pronto, já chega. Já chega. E tu preferias comer com este filme durante seis horas seguidas ou não? Eu acho que o pó não. Obrigado, é só para saber. Também ninguém fez mal a ninguém para botar seis horas nisto, não é? Sim. Mas era assim, não era seis horas em loop. O que acontecia era... O filme durar seis horas? Não, o filme era normal. Ok. O que acontecia? Todas aquelas cenas em que a menina está no chão, o drone para, ela está no chão, eram esticadas de forma a que o filme tivesse seis horas. Tivesse seis horas. Não, 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 dispensa, obrigada. Muito obrigada, mas não. Portanto, cada cena dessa era capaz de ter 45 minutos. Ou mais. Sim, ela já tem para aí meia hora, portanto, apedava um bocadito só. Sim, sim, é. Mas pronto, a miúda, eu gostei bastante da personagem dela. Pronto. E eu tenho aqui um trivia. Este filme ganhou um Oscar. Não ganhou nada a um Oscar. Exatamente. Mas ganhou um prémio. Qual é que foi? Foi para a miúda. Leo Awards, Leo, L-E-O, Leo Awards, ganhou Best Picture Editing in a Television Movie. Melhor edição para um filme de televisão, televisivo. Ok. Pronto. Está bem. Ficamos assim. Foi nomeado para três cenas, não passou nada, nada, nada. Niente. Obviamente. Portanto, rubbish, ponham isso no lixo. Muito bem, muito bem. Pronto. Então. No Rotten Tomatoes. Calma, calma. Eu estou, calma. No Rotten Tomatoes. O Tomatomater nem sequer aparece. Desistiram por completo. Ok. O rating era tão baixo que desistiram por completo. Ok. E a audience score é 46%. Ai, ganda-se chapada, mano. Estamos todos a entrar em... Pronto, não é? Pronto, olha, é assim. Nem tudo pode correr bem nesta vida, não é? Não, não, não. E é falhar que também se aprende. Sim, sim. E eles devem ter aprendido de carago. Mas é verdade. Pronto, é só isso que eu estou a dizer. Muito bem. Sabes, enquanto eu tenho o IMDB aberto, isto vai-me passando o trailer. Ok. E o trailer tem cenas com os drones a mandar lasers. Ok. Portanto, eu estou a ver em loop, basicamente... Eu tenho que ver se trago também o meu portátilzinho para... As tretas dos trailers. Para ir vendo umas coisas. Para me avivar as memórias. Que mesmo. Tudo chocado. Ok. Pronto. Lulu, dedica-te à pesca e... Ela não fez uma má prestação. Não, não fez uma má prestação. Pronto. Está feito? Está feito. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Não vejam este filme. Espero que tenham uma boa semana. Uma boa cena. Uma boa semana. Um bom trabalho. Um bom trabalho. Mas boas férias, estiverem de férias. Se não estiverem de férias, vão de férias. Ah, férias. Sim. Férias é bom. Até à próxima. Adeus. Pronto, então, adeus. E aí, tchau.